Estamos aqui no anel viário próximo da SEASA. Ontem a manifestação chegou em torno de 150 caminhões parados nessa área. Hoje esse número já atingiu logo pela manhã. A meta é aumentar ao longo do dia. Eles começaram desde as 4 da manhã esse bloqueio, parando os caminhões que estão passando aqui. Muitos estão aderindo voluntariamente à manifestação. E parte aqui, 40 em torno dos caminhões que estão aqui, que estão fixos, parados ali naquele posto ali logo atrás, que é o posto pioneiro. E eles seguem aqui lutando pelos direitos, que eles querem mais garantias para enfim terminar essa manifestação que já segue no novo dia.